Nós estamos falando de um artefato que carrega simbologias que relacionam esse lugar não só à Suméria, mas sim a Tivanaku, na Bolívia. Essas civilizações do passado faziam coisas que nós não somos permitidos fazer. Tipo, eles alcançavam altíssimos graus de consciência. Tipo, eles tinham contato com deuses reais. Tipo, eles faziam saídas do corpo. Qual é a verdade sobre o nosso passado? Por que será que escondem tanto o verdadeiro passado da humanidade? E quando a história do passado da humanidade se une perfeitamente com a atual narrativa de controle que nós vivemos? Ah, como assim, Carol? No vídeo de hoje eu sou mais uma vez Carol Capel, a sua alienígena favorita. E eu vou lhes contar tudo sobre o trabalho de pesquisa que foi feito sobre a civilização perdida de Ararat. Civilização essa que tem conexões com a civilização Suméria. E, por consequência, conexão com os Anunnakis. Que tem conexões ainda mais bizarras com a linha de sangue de Noé. E que revela uma verdade muito obscura sobre o passado da humanidade. Verdade essa, inclusive, que pouquíssimas pessoas estão preparadas para conhecer. E eu já vou avisando desde já que se você não estiver preparado para o que eu vou te falar aqui dentro desse vídeo, Tudo bem, pode sair do vídeo, vai fazer outra coisa da sua vida. Mas, quem decidir ficar, precisa saber que as informações do vídeo de hoje são extremamente perturbadoras. Informações essas que levam a gente para uma narrativa que vai muito além daquela que nos foi contada sobre o passado da humanidade. E você não pode perder a live de amanhã. A live vai acontecer no dia 21 de setembro, ao meio-dia e 15. E nessa live nós vamos tratar sobre as macabras conspirações que envolvem a base aérea de Diego Garcia. Se eu fosse você, eu não perderia essa live por um absoluto nada. Porque a gente nunca sabe por quanto tempo essa live vai ficar disponível. Ah, Carol, não vou poder assistir. Você vai deixar a live salva? Sim, a live vai ficar salva e publicada aqui nesse perfil do YouTube. Mas, às vezes, o que acontece é que o conteúdo de algumas lives é muito sensível. E aí o YouTube decide, então, por derrubar essa live. Então, o mais sábio é assistir a live amanhã para não perder absolutamente nada das informações impressionantes que eu tenho para passar para vocês. Agora sim, vamos para essa nossa história muito bizarra. E essa nossa história começa olhando para a linha de sangue do último rei sumério. A lista dos reis sumérios é um importante documento do nosso passado. Ela é uma espécie de uma cópia de uma outra lista mais importante ainda. A lista dos reis e sábios de Uruk. Essa lista conta tudo o que rolou naquela época. Para a arqueologia oficial do planeta Terra, nós estaríamos falando de algo que teria acontecido há 5 a 6 mil anos. Eles falam que essa civilização esteve condensada na região da Mesopotâmia. E você deve ter aprendido isso na escola, certo? Mas a real não é essa, não. Não era uma civilização que esteve condensada em um lugar só. A ideia que se tem de quando a gente estuda isso na escola é de que o mundo era minúsculo. E além disso, essa data aí está errada. Se nós estivéssemos falando a verdade, seria tipo uns 20 mil anos para trás. E o fim da civilização suméria foi tipo o fim do mundo. Só que ninguém fala isso. Ninguém conta a real do que aconteceu com eles. Simplesmente você está lá na escola lendo o capítulo dos Sumérios. E de repente o capítulo dos Sumérios acaba. Vira outro capítulo de outra civilização. Mas tipo, o que que de fato aconteceu com os Sumérios? Para onde eles foram? Como que a civilização deles acabou? Do nada? Como quem termina um capítulo de um livro de história? A verdade sobre o que aconteceu com os Sumérios é algo extremamente bizarro. E eu não sei nem como é que eu vou te contar isso. Mas o último rei Sumério pré-diluviano, ou seja, antes do Dilúvio, foi o Baratutu de Churupac. Esse rei Sumério teve um filho. E o nome dele é Zil Sudra. Só que você conhece Zil Sudra como Noé. Ou seja, você conhece a história de Noé, certo? Do Dilúvio, da Bíblia. Você conhece. A maioria das pessoas acha que essa história de Noé é uma história inventada. Que essa história é um mito. E os acadêmicos mais chiques do planeta Terra, os mais mainstream, atestam. Essa história é falsa. Mas a real é que a figura de Noé é muito mais importante do que nos foi contada. Ele foi o ponto central da história da humanidade. Noé foi o cara que começou tudo isso aqui, ó, que a gente vive hoje. Toda essa nossa existência aqui. Toda essa nossa modernidade. Tudo que nós vivemos começou com Noé. Em 1931, o Museu Penn da Filadélfia começou escavações na região de Shrupak, que fica no Iraque. Eles queriam encontrar a cidade mítica de Shrupak. E quanto mais eles procuravam ali, mais eles encontravam. Eles não só encontraram a civilização perdida de Shrupak, mas também ali, no mesmo lugar, eles encontraram três civilizações. Só ali naquele espaço, três civilizações diferentes dividiram as mesmas casas. Mas aí você me pergunta, por que que isso não é ensinado nas escolas? Porque nas escolas ensinam pra gente que ali naquela região só existiam os sumérios, certo? Dizem os livros de história que eles foram os únicos, a única civilização naquele lugar. O mais curioso de tudo isso é que todas essas civilizações que habitavam os entornos do rio Tigre e Eufrates, elas desapareceram do dia pra noite. É como se elas tivessem sido apagadas do mapa. Bom, pelo menos é isso que nos contam nas escolas. Mas eu estou aqui para te contar que eles não sumiram. Mas sim, eles foram parar no topo do Monte Ararate. Sim, lá mesmo. A Bíblia menciona que a Arca de Noé parou em cima do Monte Ararate no livro de Gênesis. Especificamente em Gênesis capítulo 8, versículo 4, está escrito. E a Arca repousou no sétimo mês, no décimo sétimo dia do mês, sobre os montes de Ararate. Ora, ora, ora. E aonde é que fica Ararate? Ararate fica no mesmo lugar onde os sumérios habitavam? Não. Ararate fica na Turquia. Ali, bem do ladinho do Monte Ararate, do Lago Van, que é inclusive o maior lago da Turquia, existe um local chamado Zernak Tepe. E as escavações desse local começaram em 2014. Além disso, embaixo ali do Lago Van, também existem imensas fundações de uma civilização que teria existido ali. Esse lugar é um lugar que está fora do tempo, porque percebam, de acordo com a arqueologia da Terra, esse lugar nem deveria existir. Mas existe, tá? E o pior, ele vai contra toda e qualquer narrativa que existe aqui nesse planeta. Mas essa civilização aí não ficou só ali naquela área, não. Já foram encontradas cinco cidades, pelo menos, que teriam pertencido à mesma civilização. E a nossa história não termina aí, não. Porque acredita-se que os sobreviventes do Grande Dilúvio reconstruíram esse lugar. Eles chegaram nesse lugar, eles encontraram as ruínas que lá existiam, e eles construíram por cima. E isso era muito comum no passado. E isso é, inclusive, muito comum nos dias de hoje. Hoje em dia, a gente não compra uma casa velha, derruba essa casa velha e constrói no lugar. É exata a mesma coisa. Ali, no Monte Ararate, existia uma civilização que é ainda mais antiga que Noé. Agora veja isso. Isso é o que foi encontrado em apenas um desses cinco locais que existem dessa civilização perdida. É uma espécie de uma caixa enorme feita de basalto. Os arqueólogos que a encontraram em 1958 ficaram chocados. Porque o objeto não se conecta com a cultura que eles pensavam que existia ali. E eu poderia ficar horas e horas falando sobre esses símbolos que foram encontrados nessa tal caixa aí. Porque, é sério, são muitos os símbolos. Um símbolo mais importante que o outro. Mas a real é que nós não temos tempo para analisar essa caixa em detalhes. Nós estamos falando de um artefato que carrega simbologias que relacionam esse lugar, não só à Suméria. Mas sim, a Tivanaku, na Bolívia. E sim, já temos vídeos sobre Tivanaku aqui no canal. Deixarei o link aqui em cima no card, aqui embaixo na descrição. E também aparecendo nas telas finais desse vídeo, caso você ainda não tenha assistido. Ou seja, essa misteriosa caixa nos diz que a civilização Suméria se conecta com uma civilização que existiu na América do Sul. E o que isso nos diz? Nos diz que essa civilização antiga era global, era imensa. Não era só um povoado de coitadinhos medíocres que não produziam absolutamente nada na Mesopotâmia. É por isso que é cheio de inscrições sumérias lá em Tivanaku. Por quê? Porque eles eram um povo só. Um povo que habitou o mundo inteiro. Num passado onde a arqueologia do planeta Terra assume que só existiam pessoas concentradas em uma pequena região da Mesopotâmia. É claro que essa história toda é muito mais complexa e tem muito mais informações do que as que eu estou apresentando aqui nesse vídeo. Mas o meu questionamento aqui é, por que a arqueologia do planeta Terra esconde essas verdades de nós? Qual é o objetivo? O objetivo é muito simples. Essas civilizações do passado faziam coisas que nós não somos permitidos fazer. Tipo, eles alcançavam altíssimos graus de consciência. Tipo, eles tinham contato com deuses reais. Tipo, eles faziam saídas do corpo. Um monte de coisa que hoje em dia são consideradas loucura. Mas nesses locais todos, se você traduz essas tábuas, se você traduz esses monumentos, você percebe que esse povo todo era mestre dessa realidade. Eles manipulavam a realidade. Até lá em Olantaytambo, que eu também mostrei pra vocês em um vídeo aqui no canal, são encontrados símbolos que provam que eles faziam coisas que hoje nós consideraríamos estranhas. Coisas essas, inclusive, que os grandes poderes da Terra fazem até hoje em dia. Mas nós, seres humanos normais, não temos acesso. Nós não podemos ter acesso a essas coisas. São conhecimentos ocultos que, se fossem liberados para nós, nós também poderíamos ser mestres da nossa própria realidade. E o que aconteceria se nós fôssemos mestres da nossa própria realidade? Simples. Os grandes poderes do mundo não poderiam mais nos controlar. É exatamente por isso que esses poderes todos são poderes ocultos. E é exatamente por isso que o teu livro de história só tem meio parágrafo sobre o povo sumério. Não perca, por um absoluto nada, a nossa live de sábado. E também, pra quem chegou até esse ponto, pra quem chegou até o final desse vídeo, nós temos palavrinha mágica, sim. Comente controle aqui nos comentários, em homenagem a tudo aquilo que acontece aqui, nesse lindo planetinha. Não se esqueça também de se inscrever no canal novo, no canal de shorts. Lá eu posto vídeos curtinhos de mistérios diários. Assim, você vai ficar por dentro de tudo o que está rolando, nesse planetinha muito sórdido. Bom, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Quero saber os comentários de vocês sobre a civilização perdida de Araraty. E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau!